Hello guys, how are you today? Como é que você está hoje? Então, dando continuidade na nossa aula de inglês, em inglês, ok? Prestem atenção, então vamos continuar sobre wild animals, animais selvagens, né? Vimos animais pets, agora vamos ver wild selvagens, ok? Então, na página 51, temos aí, é o que iremos fazer hoje, acompanhando passo a passo, para vocês fazerem em casa, sobre os animais selvagens, em inglês, ok? Então, primeiro a gente vai observar o seguinte, qual a gramática, a parte da gramática que está sendo trabalhada aí com os animais? O uso do big, grande, small, ok? Então, vou dar alguns exemplos, citar alguns exemplos aqui, para que vocês memorizem os adjetivos, as qualidades, né? Grande, pequeno, feio, bonito, entre outros. Vamos começar pelo exemplo, rotation, atenção, sobre o exemplo que está aqui no quadrinho. Rectangle, blue rectangle, retângulo azul, ok? Aí temos aqui, D, it is a big elephant, it is a small elephant. Olha a diferença, different, ok? It is a big, grande, it is a small elephant. Ok, very good, entendeu, né? Então, big significa grande, small, menor, pequeno, ok? Ok, very good. Aí temos aí, o que é que pede para vocês fazerem number four? Write big or small? Escreva big para grande e small para pequeno, ok? Se vocês quiserem anotar o significado de big, grande, aí coloca aqui, onde está a pergunta. Big, big, grande, small, small, pequeno, ok? Very good. Então, aí vocês vão completar agora comigo. Vamos fazer juntos, ok? Activity in class. Que é a atividade de classe. Vamos lá, irisa, temos aí o desenho de um, de lion, um leão, lion, big lion, small lion, ok? Small lion, big lion, ok? Big, já observamos que big significa grande, small, pequeno, ok? Irisa, big ou small lion? Esse primeiro modelo aqui. Big, ok? Então, vocês iriam completar com big, ok? Aí, como ficou a frase, formamos uma frase, irisa, big lion, que significa que isso é um leão grande. Ou ele é um leão grande, ok? Esse irisa a gente usa para este ou para ele. Porque no verbo to be, nós trabalhamos o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, it is, sempre para objetos e animais. Então, temos aí, no número 6, temos, irisa, small, big lion. Small, very good. Small porque o leão está mostrando que ele é pequeno, né? Ele é menor que esse aqui. Então, vai usar o adjetivo small, porque ele é pequeno, small, ok? Observe como escreve a palavra small. S, M, S, M, A, R, L, L. Tem dois L no final, ok? S, M, A, L, L, ok? Duas vezes o L no final. Então, não podemos esquecer também como se escrevem as palavras em inglês, porque temos também tanto a escrita, trabalhar a escrita e a pronúncia, né? Sabemos que no inglês se escreve de uma forma e se pronuncia de outra. Mas nós temos que ver também como se escreve corretamente, ok? Vamos lá. No sétimo exemplo, temos aí o exemplo de um eligueiro, né? Eligueiro, eligueiro, quer dizer jacaré. Eris, ele é a big eligueiro ou small eligueiro? No primeiro exemplo. Ok, quem colocou big, excelente. A big eligueiro. Eris, a big eligueiro. E aqui, eris, small eligueiro. Este é um pequeno jacaré. Aqui é um pequeno, é um grande jacaré. Então, há diferenças aí, né? Lion, eligueiro, qual é o próximo animal? Vamos lá. Aí temos a figura de monkey. Monkey. Repita, por favor. Monkey. Ok. Eris, a big or small monkey? Eris, a big monkey. Ok. Em seguida, vamos colocar? Eris, a... One, two, three, small. Ok. Very nice. Muito bem. Agora, terminamos a página. Fifty, one. Lembrando que as dezenas exatas. Sempre as dezenas exatas. Fifty, sixty, seventy. E, es, eighty, ninety. Aí, voltando. Twenty, ou twenty, twenty. Existem as duas formas de usar, né? Na forma American, ok? Ou British, né? British in America. A gente usa de duas formas. Ok? O americano usa muito R, ok? E o britânico, ele usa corretamente a palavra letra como ela deve ser. Vamos lá. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra R, Saturday. É uma palavra americana. Ok? Que usam o idioma inglês. O idioma inglês americano. E Saturday. Usamos como idioma britânico, né? Que é o idioma mais forte, né? Que, aliás, é assim. Eles preservam o inglês corretamente. Ok? Porque o inglês teve as mudanças gramaticais e o americano, ele teve várias mudanças. Eles abreviam de uma forma diferente de se falar. Então, terminamos a página fifty-one, cinquenta e um. Fifitinha, quinze. Five, five, cinco. Relembrando um pouco os numerais. Fifteen, quinze, ok? Que é a fase da adolescência. Que a gente não pode esquecer que do treze até o dezenove, a gente tem a terminação teen. T-I-I-N. Teen, fifteen. E as dezenas exatas, fifty, ela é terminada com ty, porque é uma dezena exata. Ok? Todas as dezenas exatas terminam com ty, a gente não pode esquecer isso. Vamos lá. Page number fifty-two. Fifty-two. Temos aí. Observe os exemplos e complete as frases. Tem um exemplo em cima, né? O livro cita um exemplo para você ver mais ou menos como é que devemos fazer. E temos aí. There is a monkey. A monkey. There is a monkey. Observe que o dedo está distante do monkey, do macaco, né? Do elemento aí. Então, como está distante, a gente vai usar that. That. Repite, please. That. That significa aquele, aquela, aquilo, aquele. Do jeito que está aqui na descrição. That. Aquele, aquela, aquilo. Ok? Se eu aponto para alguma coisa que está distante em mim, vou usar that. What is that? O que é aquilo? What is this? O que é isso? What is this? This is a pen. Porque está próximo a mim. Se a caneta estivesse longe, ele, what is that? Que é aquilo. Ok? What is that? Que é aquilo. Aquilo é uma caneta. Porém, ela estaria longe de mim. What is this? Ela estaria perto de mim. Então, aí está mostrando que o monkey está distante. O dedinho está bem distante da imagem. Então, indica aqui. There is a monkey. E usou o A. Não usou o N. Porque será que usou o A, não usou o N antes de monkey? Porque toda palavra que começa com o consonante vai usar antes o A, ok? O artículo A. O que significa um, uma, uns e uma. Isso é indicando que é uma, cá. Então, se tivesse a palavra monkey começasse por vogal, eu ia usar o N. Ok? Aqui você já comentou isso na sala de aula. Ok? Então, aqui nós temos a monkey. Está distante. It is a monkey. It is a monkey. Ok? Aquilo é um macaco. Agora vamos dizer sobre a foca. Ok? Como você diz foca em inglês? Vamos repetir? Foca. See you. See you. Ok? Ok. See you. Foca. Tem aí do lado. Ele está dizendo a palavra aí. Ok? See you. Deixa eu colocar de volta a página 52. Isso? Vamos lá. See you. Aqui temos. There is a... See you. Ok. Aquilo é uma foca. Está distante, ó. Usou o there. Por que o there? Porque está distante deve significar aquele, aquela, aquilo. Não podemos esquecer. Está distante do animal. Está apontando para o still, que é uma foca. Mas está distante, né, do animal. Então, mais uma indicação aí. Number four. There is a bear. Agora é um urso, né? There is a bear. Também está mostrando que está distante. There is a bear. Porque aquilo é um urso. O urso. O urso. Ok. O urso. A outra é... Atividade aditiva. Number five. Primeiro is. Emigo. Emigo. Quer dizer... Aquilo é um... There is emigo. Aquilo é um... Uma águia. Eagle. Só que... Eagle. Começa com... I. I. É. No inglês a gente pronuncia... Ok? I. Então, é. Como é I, então... É uma voe. É uma vogal. Então, antes de vogal, que a gente acrescenta o quê? An. Que é o artículo. É o mesmo artículo. An. A. An. Porque significa um, uma, uns e umas. Porém, a gente observa aqui. Antes de as vogais. Antes de palavras que começam com vogal. Nós falamos... É... Nós acrescentamos o N. Para não ficar vogal com vogal. Ok? Observem essa dicasinha aí. Aí, em seguida, vem. This is... This is snake. This snake. Ok? Isto não usou that. Usou this. Aí, está apontando para o animal que está perto. Ok? Ele está perto. Não é isso? Snake. Is is net. Então, aí, como está perto, usou this, não usou that. Ok? E vamos ver como é que a gente completou aí. Vamos lá. Let's go. This is a snap. Snap. Quer dizer, isto é uma cobra. Acrescentou o N? Não. Porque a palavra snap começa com S. Então, é consoante. Não precisa colocar o N nisso. Fica apenas o A. E, ok. Igual acrescentou o N. Porque não pode ficar vogal com vogal. Ok? Agora, exercise number seven. Complete with this or that. Agora, você já estudou o que é this, o que é that. This significa este, esta, isto. Para as coisas que estão perto. That. Aquele, aquela, aquilo para as coisas que estão distantes. Ok? Vamos lá, observando a gramática do inglês. Número eight. Será que a, aqui, nessa mãozinha, está mostrando que está perto ou longe do the lion? E aí? Pensaram? Quando estão preparados, vamos lá. That. Ok? Está distante. There is a lion. Aquilo é o leão. Ok? There is a lion. Aquilo é um animal, né? E isso quer dizer que ele é um animal. Aquilo é um. Aliás, this is a lion. Aquilo é a missão. This is a lion. Aquilo é um leão. Ok? Se fosse this is a animal, ele seria there is a animal. Aquilo é um animal. Ok? E usaria também o there. Não tem problema. Agora, number nine. Exercise number nine. This is an alligator. Aligator. Ok? Ou aligator. Também pode ser. A gente chama aligator. 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 Quer dizer, this is an alligator. Aí, observe que tem o uso do N. Ok? Tem o uso do N aqui. Por quê? Porque não pode ficar vogal com vogal. Ok? E aí tem aligator. É jacaré. E o nome de jacaré, em inglês, aligator, começa com A. E esse A é pronunciado em inglês? Ei. Ok? Ei. Então, this is an alligator. Não usou there. Porque a ponta do dedinho está próxima ao alligator. Então, vai usar o this. Para as coisas que estão perto. This is an alligator. I like it. Ok. E o próximo desenho é de um elefante. Ele está próximo ou está distante. Vai usar o this or that. Observe que this usamos para as coisas que estão perto. E that. Para as coisas que estão distantes. Pode ser aquele ou aquele ou aquele. Depende do gênero, né? Se for no masculino ou no feminino. Então, elephant. That is an elephant. Ou that, this is an elephant. That is an elephant. Vamos pronunciar junto. That is an elephant. In elephant. Ok? Porque aqui. Usou there. Porque está distante. Usou when. No meio. Porque não. Aligator. Começa com A. A quer dizer em inglês. Ei. É um vowel. É uma vogal. Então, não pode ficar vogal com vogal. Ok? Não pode esquecer esse detalhe. E aqui tem uma indicação para a gente. Iríamos trabalhar em sala. Mas não há possibilidade que estamos trabalhando virtualmente. E há pausas remotas virtuais. Mas aqui está dando uma dica para a gente trabalhar em dupla. Informarias uma tabela. E logo completaríamos com os animais citados aqui no livro. Mas quando a gente voltar, a gente faz essa atividade. Mas vamos lá. Minute quer dizer um peixe boi. Que poderia ser também fish cow. Fish cow. Ok? Mas porém. Aí um minute é um peixe boi. É um peixe boi. Que quer dizer minute. 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 Agora vem crab. Crab. Crab quer dizer? O que quer dizer crab? A gente encontra aqui na Nordeste. A gente encontra. Ah, delícias. Delícias crab. Carangueja. Crab. Ok? Então aqui na próxima aula vai dar. Vamos fazer uma montagem de um crab. Ok? Aquele crab para a gente usar e ver. A gente trabalha cada animal desse. A gente produzir na próxima aula. Vamos fazer uma produção toda. Se não mais, a gente faz um desfecho desse assunto. Ok? Então vamos lá. É shark. Falamos. Que existe a música baby shark. Baby shark. Porque significa tubarão. Bebê tubarão. Mamãe tubarão. Papai tubarão. Grandma tubarão. Great pet shark. Que é papai, vovô tubarão. Ok? Toda a família é tubarão. Essa música fala sobre shark. Ok? Aí temos oxa plus octopus. Octopus. Quer dizer polvo. Polvo. Ok? Crab. Já falamos que é caranguejo. Minery. Peixe boi. Sanguei. É o que? Arraia. Não é arraia. É um peixe arraia. E temos o orle. O orle quer dizer o que? Golfinho. Não. O orle quer dizer baleia. Ok? É Missouri. O orle é baleia. O orle. E tem si. Aí sim. É um golfinho. Si, ó. Si, ó. Golfinho, octopus, polvo, crab, caranguejo, shark. Ok? Essa página aqui. Fifty. Free. Então vocês vão montar um aquário com estes animais e escrever o nome dele. Vamos fazer uma colagem. Ok? Um trabalho de inglês. Ok? Então aí vamos fazer em casa. Montar no caderno de desenho. Ok? Pintar. Pintar todo de azul. Aí colar os animais. Escrever o nome dele. Ok? Pode ser de canetinhas coloridas. E montar ou desenhar de animals wild. Os animais. Oro e aquários e wild. Selvagens, né? Que não podem ser vividos próximos a... Não podem ser vividos não. Não podem ser criados como animais domésticos. Não. Ok? Vamos lá. Eles vivem no habitat deles, né? Ok. Devemos ter muito cuidado, né? Não jogar lixo aonde. Os rios, the beach, the river, né? Rios and the beach, praias, pra que eles não entrem em extinção, né? Temos também que ter na aula de inglês essa informaçãozinha. E é muito importante também. Então, temos aí. Tubarão, né? Shark. Dolphin. Golfinho. Ok. Dolphin é golfinho. Aí temos abaixo. Número 4. Crab. Caranguejo. Número 5. Peixe boi. Número 5. Vamos ver o número 5? O número 5 é o? Man-twee. Ok. Min-ri. Pode ser men-ri ou men-twee. Men-twee. Que a gente pronuncia da forma britânia. Men-ri. Na forma americana. O inglês americano. Então, peixe boi. Ok. Que poderia ser fish, cow ou camarão. E camarão também, né? Eu lembro? Um seven. É... Six, aliás. Scrappy. Scrappy. Camarão. Aí tem sete. Que é o... Octopus. Polvo. E... Número 8. Strygree. Strygree. Arraia. É um peixe arraia, né? E... É... De nome arraia. É... Strygree. E depois vemos aí a foca. Número 9. Siol. Siol. A foca. E... Wouli. Baleia. Ok. Aqui temos a baleia. What are you calling the world? It is black. Ela tem a cor preta. Ok? Então, vamos fazer. Aí temos aí os dois meninos. Eles chamam de Miranda, né? Ah, o Aquarius. Visit to the Aquarius. Então, vocês vão colocar Quarnus, ok? Com título, atividade, quadra, atividade em inglês, Aquarius. Aí vai montar o Aquarius com essas... Esses... Esses... É... Animais que nós estudamos hoje. Animais aquáticos, ok? E... Colocar o nome deles. Se não conseguir a imagem, vocês desenhem. E em seguida vemos a página 54. Que nós iremos até a página... Deixa eu ver aqui. E 56. As 54 vão fazer comigo. As 55, 56 vocês vão fazer em casa, ok? Aí eu vou explicar e vocês vão seguir o passo a passo. Temos aí 54. Vocês vão match. Match. Match quer dizer... Associar. Associar. Vamos lá. Vocês vão identificar os animais e ligar até o nome. Cada um. Todos os que nós estudamos agora. Ok? Vamos ligar. Começando pelo number... Char. Tá bem próximo a ele, né? Pra fazer a ligação. Fazer um tracinho. Ok? Ligando. Match. É... Associando. Depois vem... Relembrar o que foi estudado. Ok? Então, pra reforçar, vocês vão fazer esse trabalhinho. E page number 55 and 56, vocês irão fazer em casa sozinhos, ok? Vamos lá. Vamos observar o primeiro nome de cada animal, né? Como é que se chama... É... Tubarão, inglês. Como é que se diz tubarão? Vamos lá? Shark. Shark. E tem aí algum espaço pra começar assim? Number one. Shark. S-H-A-R-Q. K. Ok? É completa. É só olhar pela parte anterior e completar aqui no espaço do quadrinhos, né? Uma cruzadinha aí. Tem octopus. Tem dolphin. Crab. Ray. Tem raia. Tem mole. Tem baleia. Tem minitir. Tem minory. Tem penguin. Ok? Penguin. Ok? Minory. Minory. Ou minigui. Quer dizer... Minory. Peixe-boi, né? Peixe-boi ou... Que também é um peixe. Se chama peixe-boi também. É igual o outro. É penguin. Ok. Falamos sobre aquário. Já tem aí aquário. Aqui já tem o nome. E vocês vão completar. Esse espaço aí dos quadrinhos. Com cada letrinho. Isso aí vai exercitar a escrita de cada... De cada animal. Ok? Na página 56, muito fácil. Tem a frase e vocês vão pintar. Olha que delícia. Delícioso. É a tíbrea. Ok? Então, é de... Take this. Muito fácil. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer? Vamos ver o passo a passo também da página 56. Daria pra fazer 57, mas vou parar só na tela 56. Ok? Vamos lá. Pinte. Color quer dizer pintar. Pinte. Vamos lá. Vamos ler a frase. The wall is blue. Lembra o que é wall? Wall. Baleia. Vai pintar a baleia de azul. The shark is grey. Shark quer dizer tubarão. O tubarão é cinza, grey. Observe que a palavra grey... Vocês podem observar que encontram a palavra grey com E. E grey também com A. No meio grey. Mas se pronuncia grey. Ok? Pode ser usado tanto com E ou com A. Grey. Cinza. The shark is grey. The fish is yellow and pink. O peixe é amarelo e rosa. Observe que tem aí um peixinho. Então vai pintar com a cor yellow, yellow, gris, yellow. What is yellow? Amarelo, pink, pink, rosa. The octopus is brown. Octopus, o polvo. O polvo é marrom. Vai pintar brown, marrom, né? Vai pintar o polvo de marrom. Aqui temos o desenho do polvo aqui. Ok? Polvo. Ele vai ser colorido de colors na cor brown, marrom. E em seguida temos. The crab is orange. 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 Quer dizer laranja. O caranguejo é laranja. Então, logo você vai onde é que está o caranguejo. Está bem aqui. Ok? Aqui embaixo, ó. Finalzinho aí. Juntar stars. Ok? Aqui. Caranguejo. Crab. Vai pintar da cor? Orange. Orange. Ok? Então, os demais, se quiserem pintar, os outros animais, imagens, né? Pode pintar também, continuando a pintar. O caranguejo é laranja. Ok? É... Existem alguns filmes, né? Que apresentam esses animais, né? Como, é... Deixa eu ver se tem algum nome de um filmezinho que a gente poderia assistir. Tem da Disney, né? Tem o Rei Leão, né? De Lion King, o Rei Leão. Vocês podem ver que falam também sobre os animais, o Rei Leão. E vocês podem assistir e colocar a legenda em inglês. Para a gente melhorar a pronúncia, ok? Para a mamãe, se não souber, para colocar a legenda ali, ó. Na Netflix, no filme, né? E coloca na TV ela, a legenda em inglês. Para vocês pronunciarem corretamente o nome dos animais. Tem também Nemo, ok? Que eu tenho aqui um livrinho de Nemo. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Nemo School. Esse aqui. Então, de Fish. Ele é um peixe. Então, também tem a história do Nemo, né? Procurando o Nemo. Então, vocês poderiam ler também, que fala tudo sobre animais. Animais. E colocar a legenda do livro em inglês. Ok? A legenda do livro não. A legenda do filme em inglês. Então, estou citando alguns filmes para vocês aprenderem a pronunciar as palavras em inglês. Ok? Mas vamos trabalhar mais vezes sobre animal e animal. Animais selvagens, ok? E animais, pets também. Vamos lá, para a gente não esquecer. Tem colors and numbers. Sempre a gente está pedindo e está revisando com vocês. Então, choose the... Às 57, dá para vocês fazerem também. Choose the right word. Escolha a palavra correta. This is a crab or fish? Esse desenho mostra que ele é um caranguejo ou um peixe? Você vai marcar crab, ok? A palavra que se identifica com a imagem. Observem aí. Ok. There is a wolf, dolphin. Aquilo é uma baleia ou um golfinho, um dolphin? Dolphin, vai marcar aqui, dolphin, ok? Usou o death. Por que o death? Porque a gente está deixando this para as coisas que estão perto, that para as coisas que estão longe. Faz uma vez, a Titi está frisando aí. This is a penguin or wall. This is a wall. Isso é uma baleia. Ok? Baleia aqui, ó. Deixa na água, o habitat dela, ok? This is a man tree or shark? Shark or man tree? Man tree. Man tree or man tree? É shark. Man tree, ok? É um peixe boi, ok? Então, vai marcar o primeiro quadrinho. The square. Primeiro quadrinho. First square. Primeiro quadrinho. Ok? Terminamos aqui. A Titi vai explorar algumas coisinhas depois, para a gente terminar essa unión tree free, ok? E eu vou deixar algumas observações aqui, certo? Para a gente trabalhar. E estudem, façam as atividades. A Titi fez o passo a passo, ok? E aqui, let's go. Bye bye. See you next class. Good student. Good student. Good student. Good student. Say I used to teach you. Good student. Bons estudos. Estude em inglês, ok? Bye bye.